E aí Melanie! Eu estou aqui. Não tenha medo. Melanie! Você não está sozinha. É hora de seguir em frente com os outros. E você! Eu estou bem aqui, meu amor. O que é isso? Melanie! Logo, isso tudo terá acabado quando você e seus amigos se tornarem quem precisamos que sejam. É o único jeito de sobrevivermos. Não, Melanie. Por favor, não faz isso comigo. Mas antes, precisamos endireitar você. Melanie! Melanie! O Domo! O Domo! O Domo! O Domo! Deus! Você está viva! O que aconteceu com você? Eu não tenho certeza. Está tudo confuso. Está tudo bem. Tudo bem. Você está aqui. É o que importa. Preciso que me ajude a assaltar o Barbie. E os outros também. Você não pode. Não pode ajudar nenhum deles. Mas temos que tentar. Não, você não entende. Se você o libertar, você vai acabar como os outros. Como o Júnior. O Júnior? Ele estava comigo agora. Nos separamos. Estávamos nos túneis. Vem, eu vou te mostrar. Depois que fui puxada para o subterrâneo, eu fiquei inconsciente. Presa num desses, até que ele me libertou. E daí um desses, ele... Ele se enrola nas pernas, no corpo dele. Eu não consegui salvá-lo. Por favor, Julia, temos que ir embora. Não. Não, não vamos desistir. Do Barbie e dos nossos amigos. Julia, sua perna. Você está ferida. Exausta. Me deixa ajudar. Olha.